Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Marli, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a você por estar nos atendendo aqui. Como é que surgiu essa ideia, então, justamente hoje, né, Dia das Crianças e também de Nossa Senhora, você que está fazendo essa contribuição, o qual estava cedendo esse algodão para as crianças aqui do bairro? Ah, então, né, sempre um prazer para a gente, né, agradar as crianças. E a gente pensou, assim, está fazendo um ano que a gente está aqui com o Mercadinho Souza, né, aqui no Jardim Patrícia. E aí a gente resolveu fazer esse agrado para as crianças hoje, né, que nada merecido, né, que eles merecem. E agradecendo também a Nossa Senhora, né, por esse dia, né, que a gente tem essa, a gente é católico e tudo, e fazendo essa, agradecendo por tudo. Ou também você, vale a pena lembrar, né, que na época de sua criança também você ia atrás, né, de brinquedo, a gente ia atrás de brinquedo, de algodão doce, de tudo isso na época de... Então, você também está apenas reflornando também agora para as crianças do seu bairro. Ah, é claro, né, e outra coisa, isso aí faz muito bem para a gente, né, que a gente também foi criança e tinha muito mais coisas na cidade para as crianças, né, agora por causa dessa pandemia, não está podendo fazer muita coisa, mas a gente resolveu fazer um agradinho para eles hoje. E aqui vai ficar aberto praticamente, até o quadro de ator para você fazer, então, esse algodão para as crianças? A gente vai ficar aqui hoje até o meio-dia, né, mas a gente está chamando a criançada aí para vir aqui comer algodão doce, que algodão doce tem bastante. Pois bem, então, falamos aqui, né, do bairro Jardim Patrícia para o nosso ouvinte da Porteira RW. Brincando de carrinho ou de bola de gude Criança quer carinho, criança quer saúde Chutando uma bola ou fazendo um amigo Criança quer escola, criança quer abrigo Lendo um chipim ou girando um bambomê Criança quer sorrir, criança quer crescer A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz Criança é vida e a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança Na hora do cansaço ou na hora da preguiça Criança quer abraço, criança quer justiça Sério ou engraçado, no frio ou no calor Criança quer cuidado, criança quer amor A gente quer, a gente quer, a gente quer